Olá, bem-vindos ao Café Filosófico, um programa que traz reflexões sobre assuntos da vida cotidiana e do mundo das ideias, sobre a perspectiva da filosofia e de várias áreas do conhecimento. Hoje a gente vai conversar com o professor Raoni Souza, que é professor de Sociologia, e a gente vai discutir qual é a pertinência e a importância do ensino da Sociologia nas escolas. Bem-vindo, Raoni. Primeiro a gente precisa saber o que é que é que a Sociologia Escolar ensina, porque existe uma grande quantidade de pessoas que apoia a remoção da Sociologia e de outras disciplinas do currículo escolar, no entanto, muito mais pessoas não frequentam a escola para saber o que é que os filhos estão aprendendo, do que é que trata nem o português, nem a matemática, muito menos a Sociologia. Então, para a gente poder ter base para se posicionar em relação à saída ou não da Sociologia, a gente precisa saber o que é a Sociologia Escolar, o que é que ela passa para a gente. Perfeito. Então, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muitos professores meus já passaram por aqui. E a normal é um estranhamento em relação à Sociologia. é uma disciplina relativamente nova no currículo escolar, isso causa estranhamento. A gente teve várias gerações que não tiveram acesso à Sociologia nem à Filosofia nos bancos da escola. E, de primeiro, é importante a gente esclarecer que a Sociologia é uma disciplina científica. É uma disciplina científica como várias outras. Ela começou a ser desenvolvida mais tardiamente, é uma coisa da segunda metade do século XIX que se começou. Mas, temos essa característica, é uma disciplina científica. E aqui no Brasil, especificamente, quando se fala em Sociologia na escola, é como se fosse uma espécie de nome fantasia que engloba três ciências. A ciência política, a antropologia e a sociologia propriamente dita. Então, nos cursos universitários, a gente tem o curso de Ciências Sociais, onde a gente vê essas três disciplinas e os professores formados nesses cursos universitários, que vão dar aula de Sociologia no Ensino Médio, eles vão trabalhar conteúdos dessas três disciplinas. Então, a gente tem aí três grandes campos temáticos. O campo da política, o campo da cultura, da formação étnica, de nações e, enfim, de vários povos e a sociologia propriamente dita com suas reflexões. Como é que foi a origem, como é que você disse que é recente a entrada da sociologia? Como é que foi o ingresso dessa disciplina para o currículo escolar? Pois bem, aqui no Brasil, a história da sociologia nas escolas é uma história de grandes vai e vens. Ela começa a primeira iniciativa de inclusão da sociologia nas escolas que chegou a ser institucionalizada e, ironicamente, partiu de um militar, Benjamin Constante, que era uma figura de alta patente nas Forças Armadas Brasileiras no final do século XIX. Ele começa a elaborar um projeto de lei para incluir o ensino de sociologia nas escolas militares. Na seguinte perspectiva, para a gente ter Forças Armadas que façam uma justa defesa da nação, é importante que os militares sejam formados em todas as áreas do conhecimento, inclusive a sociologia, para ter noção do que é a sociedade e como funciona a sociedade. Então, era essa a perspectiva primeira da institucionalização da sociologia nas escolas. Mas aí, a partir disso, já se passou mais de um século disso e teve várias reformas que ora retiraram, ora colocaram de volta a sociologia no ensino médio. A última, aliás, a penúltima retirada da sociologia das escolas foi com o período da ditadura militar. E aí, depois da redemocratização, a gente teve uma série de lutas históricas dos professores para reincluir a disciplina no currículo. Na década de 90, tivemos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nova LDB. E na LDB, tinha lá falando sobre sociologia e filosofia, mas não de uma forma que dava para interpretar literalmente que essas disciplinas seriam obrigatórias no ensino médio. Então, a gente teve mais 10 anos em que essas disciplinas estavam na lei, mas não estavam efetivamente como obrigatórias no currículo. Por fim, em 2006, tivemos uma resolução do Conselho Nacional de Educação, fazendo uma interpretação da lei, dizendo que era obrigatório sim. Ainda assim, alguns estados resistiram em colocar as disciplinas no currículo. E, por fim, em 2008, tivemos sancionada uma lei que diz com todas as letras que a sociologia e a filosofia devem ser obrigatórias no ensino médio. E, interessante. Agora, como é que está isso atualmente, assim? Atualmente, depois da chamada reforma do ensino médio promovida pelo governo Temer, que eu prefiro chamar de deforma, essa obrigatoriedade das duas disciplinas foi retirada. E aí a gente está onde tem sociologia nas escolas, ou é porque nas redes estaduais conseguiram ter a obrigatoriedade legal ou porque permaneceu do jeito que estava ou escolas privadas que têm a iniciativa de manter essas disciplinas. Ou seja, se as escolas privadas entendem que é um bom conteúdo, né? Eu li no material que você mandou sobre essa coisa dos professores de sociologia, na verdade, serem remanejados de outras áreas, né? Sim. Talvez por causa desse atrapalhamento, né? Não entra e sai e tal, não sei o quê. Como é que isso influencia também na qualidade do ensino? Como é que isso precariza muito as condições de o alunado ter acesso à formação que se pretende quando a gente coloca sociologia nas escolas. Segundo dados do docenso escolar de 2017, menos de 30% dos professores que estão ministrando disciplina de sociologia tiveram formação na área. E a gente tem, então, mais de 70% de professores que não tiveram... Não especialistas, né? Não tiveram formação no curso de ciências sociais e alguns sequer tiveram alguma graduação que seja. Então, a gente está nessa condição. Então, uma disciplina que é muito complexa, que envolve uma formação de várias fontes diferentes que exige uma responsabilidade, uma formação específica para o professor ter noção do que ele está fazendo ali, de quais são os cuidados que ele precisa tomar com a formação intelectual do aluno. está sendo ministrada por professores que não tiveram a formação necessária para isso. Agora, tem uma distinção também que se faz, que é entre a sociologia crítica, e uma outra coisa que é aparentemente indesejada que é o uso da sociologia para outros fins, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre, por exemplo, a sociologia que se pretende a fazer uma moral cívica e uma sociologia crítica, né? Sim. Isso é algo que a gente vê na história do ensino de sociologia aqui no Brasil. Nesses vai e vens que a gente teve ao longo do século XX de inclusão e retirada da disciplina, a gente viu uma disputa de formas de ensinar sociologia também. ao ponto de, em certo momento da história, a gente ter a edição de manuais de sociologia para as escolas, de sociologia na perspectiva cristã, na perspectiva de conter a formação das novas gerações com um certo temor de que a sociologia fosse formar gerações de jovens radicais, jovens subversivos. Então a gente vê que isso aí já é um temor que vem de muitas gerações antes da gente. E essa questão da doutrinação, né? Porque falando nisso agora, a gente tem, por exemplo, disse que existe uma doutrinação nas escolas, na verdade, sempre vai existir, né? Porque você tem uma doutrinação vigente, que é uma doutrinação capitalista, que ensina as pessoas a viver numa sociedade competitiva, né? Esse tipo de doutrinação sempre aconteceu, né? E aí você tem também uma vontade de se tirar Paulo Freire da escola, de se tirar a sociologia. Isso não seria um tipo de doutrinação, um direcionamento a um determinado posicionamento político? Sim. É importante a gente deixar claro que o ensino de sociologia, quando sua obrigatoriedade retorna ao ensino médio, ele vem com preceitos curriculares. A gente tem um documento, orientações curriculares nacionais para o ensino médio, que tem orientações curriculares para todas as disciplinas. E tem lá, quem quiser pode baixar na internet, tem no site do MEC. Pode baixar esse documento e vê lá que tem a sessão sobre ensino de sociologia, que explica alguns princípios básicos que precisam ser observados no ensino de sociologia. E dois desses princípios muito importantes são estranhamento e desnaturalização. O que é estranhamento? Estranhamento é a atitude de você questionar, de você querer verificar se algo é realmente aquilo que está dito, ou se não é de outra forma. Você perguntar como as coisas acontecem, por que elas acontecem. É um princípio que é caro a todas as ciências e a filosofia, inclusive, mas que, sendo a sociologia uma disciplina científica, a gente precisa demarcar, a gente precisa colocar isso de forma bem clara para o aluno. Com uma metodologia e um procedimento adequado. Considerando que esse aluno, provavelmente, ele veio de uma família cujas gerações precedentes não tiveram acesso a essa disciplina e o aluno precisa se acostumar a essa ideia do que é a sociologia. Então, primeiro, estranhamento. Segundo, desnaturalização. Desnaturalização sendo um princípio norteador do raciocínio que vai fazer a gente buscar explicações sociais para coisas que são do mundo social, em vez de nos apegarmos a explicações de ordem física, biológica ou sobrenatural. Então, quando a gente vai tratar de um fenômeno social, em vez de a gente dizer, por exemplo, que a desigualdade social acontece porque Deus quer que seja assim, porque Deus quer que a gente, que parte de nós trabalhe, tenha um salário reduzido e parte seja patrão. O que é isso? Isso é uma explicação naturalizante que remete a uma ordem divina, a uma ordem sobrenatural. Ou, por exemplo, aquele aluno não consegue aprender porque ele nasceu assim. É, ou porque é incompetente ou porque é desleixado e por aí vai. Quando, na verdade, pode-se fazer um aparato sociológico para descobrir quais são. Isso. A gente, considerando as condições sociais de vida daquele aluno, a gente pode, por exemplo, observar que na família daquele aluno, ele não teve uma herança de capital cultural. As gerações anteriores da família dele não tiveram a escolarização e, por isso, o mundo escolar é algo muito estranho para ele e ele tem dificuldade. Outro exemplo que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos é que dois economistas fizeram uma pesquisa com registros fiscais na cidade de Florença, de 1427 a 2011. Perceberam que as mesmas famílias ricas de 1427 eram as de 2011. Por que isso acontece? Isso acontece porque geneticamente essas famílias são mais bem dotadas e por isso conseguem acumular mais riqueza? Não, isso acontece por um processo social de herança, de capital econômico, de capital cultural, de status, de contatos que podem ajudar essas famílias a preservar o poder. Não é porque as outras famílias são incompetentes para acumular riqueza como elas. Isso que é a desnaturalização. Você, em vez de explicar coisas sociais a partir de fatores naturais ou sobrenaturais, você busca os fatores sociais dos fenômenos que são sociais. Muito bem. E você propôs que a gente conversasse um pouco sobre pluralidade teórica. Como é que... Pluralidade teórica é outro princípio que a gente tem que observar no ensino de sociologia, que faz parte daquelas orientações curriculares que eu falei, e é um princípio de ir no ensino de sociologia, naquela concepção que eu disse, que envolve ciência política, antropologia e sociologia, a gente proporcionar aos educandos o acesso à pluralidade teórica dessas áreas. Então, essas áreas, como toda disciplina científica, são compostas de embates teóricos. A gente tem, por exemplo, na biologia, o embate sobre a genética, como na física a gente tem embate sobre... A teoria das coisas e a física quântica. Exatamente. Na sociologia a gente tem também disputas teóricas. E no ensino de sociologia, a gente tem que proporcionar um processo de ensino-aprendizagem que seja, ao mesmo tempo, cientificamente referenciado para o aluno, ou seja, baseado em pesquisas, baseado no acúmulo de conhecimento dessas ciências, mas também prezando por esse princípio da pluralidade teórica. A gente tem que conduzir o aluno, inserir o aluno no debate sobre as diversas visões de mundo social que existem no tempo que ele está vivendo. Isso inclui a pluralidade teórica, que são próprias das ciências, mas também a pluralidade teórica, que é a pluralidade de visões de mundo que estão circulando na sociedade. Então, quando eu entro em contato com a turma, eu entro em contato com alunos que são de religiões diferentes, alguns que não têm religião alguma, alguns são de famílias conservadoras, outros são de famílias progressistas, outros são de famílias que são politicamente apáticas. Então, eu estou tendo contato com uma coletividade que tem uma pluralidade de visões de mundo. Então, quando se fala em pluralidade teórica no ensino de sociologia, isso implica também a gente abrir um espaço democrático na sala de aula para que essas visões de mundo em circulação sejam compartilhadas e tenham contato com o método científico, com esse repertório das ciências sociais, no qual o aluno vai poder, através do debate democrático, perceber que tem outras visões de mundo, que tem um histórico de maior elaboração, de maior rigor, porque provém de disciplinas científicas, e que talvez seja interessante ele prestar atenção no que essas ciências têm a dizer para ele. Ou seja, ao contrário de uma doutrinação, se oferecem opções e parâmetros para que o indivíduo possa não ser doutrinado. Então, se você lima essa pluralidade, aí é que você vai ter uma doutrinação. Exato. E são opções que vão ser apresentadas pelo professor ou professora de sociologia exercitando o pensamento crítico. Não é que o professor... Na opinião pessoal, né? Não é que o professor vai chegar assim com a prateleira e apresentar ó, a gente tem teoria A, B e C, elas são assim, escolha a que você se identificar mais. Não. Essa pluralidade teórica vai ser apresentada com o senso crítico. Vai ser colocada em debate ali na turma para os alunos observarem os limites dela, os alcances que elas têm, as implicações que elas têm. Para que ela serve, para que ela não serve. Exatamente. Então, o aluno vai acabar fazendo a opção, ou seja, aderindo a uma perspectiva ou mantendo a sua, mas conhecendo as outras perspectivas existentes. Mas ele vai fazer isso com a responsabilidade, com o rigor que faz parte do processo da educação básica. E aí, reforço, a própria lei de diretrizes e bases da educação nacional coloca como princípios do ensino médio, uma formação que promova a autonomia intelectual do cidadão e o exercício do pensamento crítico. Então, isso é fundamental para o processo da educação básica. A gente não pode perder isso de vista. Agora, a gente poderia pensar assim, que prejuízo se tem, né? Talvez a gente possa até ver, encontrar na nossa sociedade exemplos desse prejuízo. Mas que prejuízo existe na retirada da sociologia, né? Onde é que a gente chega com isso? O grande prejuízo é que, tirando a sociologia das escolas, a gente vai estar tolhendo aos alunos o acesso a um acúmulo de conhecimentos cientificamente produzidos na história da humanidade a respeito do mundo social em que ele está vivendo. Então, fazendo um paralelo com outras ciências, imagine se todas as gerações precisassem autonomamente desenvolver o conhecimento de que é importante lavar as mãos para evitar o contágio de certas doenças. A gente nunca teria uma geração que chegaria a esse conhecimento porque esse conhecimento só foi chegado através de um acúmulo intergeracional de conhecimento. Imagine se todas as gerações precisassem inventar a lâmpada elétrica. Todo mundo precisasse reinventar a roda, né? Isso. Da mesma forma, existem conhecimentos científicos sobre o mundo social que foram acumulados e que é de grande interesse público que sejam compartilhados entre as gerações para que cada geração se aproprie do conhecimento que foi acumulado, participe do debate desses conhecimentos e possa, a partir daí, contribuir para ampliar e aprofundar esse acervo, esse repertório de conhecimentos também. E é um conhecimento que tem a ver com, por exemplo, com o aprendizado, com as relações entre as pessoas, com as relações de poder, né? Sim. Entre as pessoas e entre instituições, né? É um conhecimento bem abrangente. Sim. E sem esse conhecimento... Quanto menos a gente tem acesso a esse conhecimento, mais suscetíveis nós ficamos a manipulações. Então, quando, por exemplo... Por exemplo, um policial que nunca estudou sociologia e acontece de ser o policial, ele acaba sendo mais propenso a ser manipulado por milícias, né? Sim. E não fazer bem a sua tarefa. Sim. Ou um policial que vê uma pessoa negra e já identifica essa pessoa como um potencial criminoso. Sem pensar que... De onde é que vem a construção dessa ideia que ele tem, né? Exatamente. E aí, a gente teve recentemente, na posse do novo ministro da Educação, Abraham Wintrauber, no discurso presidencial, e aí os espectadores podem acessar o site da presidência e ver o discurso que o presidente Jair Bolsonaro fez na posse do novo ministro, ele disse primeiro, nós queremos aqui que o novo ministro contribua para uma educação que faça as novas gerações, que façam os nossos filhos e netos serem melhores do que os seus pais e seus avós. E depois ele fala, a gente quer uma garotada que comece a não se interessar por política. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem duas ideias. Primeiro, a ideia de que é importante que os filhos e netos sejam melhores do que os pais e os avós, e a educação é importante para isso. Mas se, ao mesmo tempo, ele quer que a garotada comece a não se interessar por política, a gente tem uma contradição em termos. porque a garotada não vai se tornar, não vão se tornar adultos melhores se eles não se interessarem, se eles não se interessarem por política e se aproveitarem do acúmulo de conhecimentos a respeito de política que existe já produzido cientificamente. Exatamente. E se, por exemplo, a garotada toda não se interessar mais por política, quando esses velhos políticos morrerem, quem é que vai cuidar das coisas? A política, o cuidado com a polis, o cuidado com a cidade, a cidade vai ficar entregue às traças, se é que já não está. Agora, por exemplo, existe essa vontade que você falou, inclusive expressa nessa declaração, a serviço de que você acredita que essa intenção de mitigar a qualidade do ensino serve? Isso serve a que propósito? Reprodução de poder. Quando a gente inibe o acesso dos educandos a esses conhecimentos acumulados historicamente e que continuam sendo produzidos e debatidos, a gente está deixando as pessoas mais suscetíveis, mais submetidas aos discursos sobre a sociedade que já estão em circulação nas famílias, nas comunidades religiosas, aos discursos sobre a sociedade dos chefes empresariais. A gente viu aí 2018, ano eleitoral, vários empresários se manifestando, coagindo seus empregados a votar em determinados candidatos e a não votar em outros, a fake news nas redes sociais, a partidos políticos também, a sindicatos. O ensino de sociologia nas escolas é um meio onde os cidadãos em formação, eles podem ter uma preparação para lidar com a diversidade, para lidar com o debate de visões sobre o mundo social que estão em circulação. E aí é uma preparação que vai muni-lo, digamos assim, de um pensamento crítico e de um repertório mínimo para enfrentar esse debate, para ele saber onde ele está pisando e ser, na medida do possível, menos manipulável. É isso? É isso. Então, nosso tempo acabou, né? Muito obrigado pela sua participação, Raoni. Obrigado. Esse foi o Café Filosófico, a gente conversou com o Raoni de Souza sobre o ensino de sociologia nas escolas. O Café Filosófico é um projeto de extensão vinculado ao grupo de estudos de metafísica e tradição da UFRN, em parceria com a TVU e a Rádio Universitária, certo? A gente está aqui todas as terças e eu espero você na próxima. O Café Filosófico